Oi galera, aqui é a Cupido, hoje vou mostrar as de atualizações e vocês devem estar se perguntando quem é ela. Hum gente, essa é minha amiga aqui no Animal Jam e também na vida real da minha escola Zacarias Rock. Oi gente, bom, eu e ela vamos dividir o canal e eu vou me apresentar. Me chamo Gabriela, mas podem me chamar de Gabi. Foi isso gente, só um aviso rápido e se vocês quiserem, ela vai aparecer comigo nos vídeos. Bom gente, tchau, deixe seu gostei, ai. Você pegou minha fala. Ei sim, porque posso miga. Acabou o pera tá gravando.